Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje é que são alguns agradecimentos. Pessoal, depois do último vídeo a gente conseguiu trabalhar com mais tranquilidade aqui. Pararam-se muitas perguntas, muitas dúvidas, mas surgiram outras que eu gostaria de esclarecer aqui para vocês, tá bom? A língua mundial, para mim, chama-se matemática. Se eu mostrar um número aqui para vocês e mostrar para o chinês, para o americano, esse número ele vai entender. Não precisa saber falar inglês, saber falar chinês, russo ou coisa parecida. Basta eu mostrar o número e todo mundo vai entender. Então, eu acredito que todo ser humano, independente do país que nasce, a matemática é primordial. Principalmente a matemática financeira, que é dinheiro, porque todo mundo levanta cedo, todo mundo trabalha, o pessoal tira suor da cara, do corpo, para se sustentar, se manter e comprar o que quer, o que deseja, tá? Uma das coisas que eu gostaria de deixar bem claro é o seguinte. Geralmente, a gente quando vai comprar alguma coisa, a gente faz três perguntas. Primeiro, se eu preciso. Segundo, se eu posso pagar. Terceiro, se realmente é necessário ter isso. Então, essas perguntas são básicas. É assim que você adquire as coisas. Desde você comprar um simples sabonete, até comprar uma casa ou coisa parecida. Não adianta, por exemplo, você querer uma casa de um milhão de real, se você tem condição de comprar uma casa de cem mil. Você quer uma casa de um milhão, mas só tem condição de pagar uma casa de cem mil. Você precisa de uma casa. Todo mundo precisa de uma casa. Então, começa por aí. A matemática começa por aí, pela sua necessidade. Todo mundo levanta cedo, trabalha para o cara de Deus. Então, vou tentar deixar claro aqui algumas consequências e coisas possíveis aqui. Quando eu era pequeno, e meu pai criava um... Tinha um chiqueirinho no fundo do quintal, no quintal, onde ele engordava um porquinho a cada seis meses para fazer o abate, para tirar a carne e para tirar a banha. A cada seis meses ele fazia o abate desse porco. Ele colocava, batia um, comprava outro pequenininho e engordava lá. Na época engordava com lavagem, milho, o que tinha, porque o porco come de tudo. Numa dessas vezes, eu não sei como, o porco quebrou a perna na hora que ele foi tratar desse porco. Ele entrou lá dentro de casa, chamou minha mãe, falou que colocou água para esquentar aqui e o porco quebrou a perna. Ele foi lá e abateu o porco com faca mesmo. Então, se aproveitou o porco. Quanto custa um porco hoje de 100 quilos? Vamos basear que vale mil reais. Se você for chamar um veterinário para consertar esse porco, para sarar esse porco, ele vai te cobrar no mínimo 250 reais da consulta, viagem e tudo mais. E não é garantia que esse porco vai sarar mesmo. Então, ao invés de você pegar e gastar com veterinário, você vai lá e faz o abate do porco. Isso é uma coisa muito básica da matemática. Porque você vai gastar 250 reais com o porco, ele ainda vai ficar um tempo tentando sarar, um tempo tentando engordar. Então, vai ficar caro. Vai ficar caro, ou seja, se torna caro. Não compensa ter o porco. Isso que eu quero falar para vocês. Eu sou uma pessoa que eu sempre faço planejamento de tudo. Quando nós decidimos investir na caçadora, na Tiger, na Elite, e a gente decidiu fazer ela multicalibre, foi para evitar vários problemas para a gente, para vocês principalmente. Quais são os problemas que você evita comprando uma arma no estilo que a gente tem? É que você pode usar o calibre que você quiser com apenas uma arma. Pode usar o 4,5, 5,5, 6,35, o 7,62 e o 9mm. Sempre gostei de ter arma curta, fácil de guardar, fácil de esconder. Eu não fico falando para os outros que eu tenho arma. Para ninguém. Mesmo sendo uma arma de pressão. Não falo para ninguém. Se a pessoa não me conhecer realmente, ela nem sabe o que eu tenho. Então, arma é igual dinheiro. Você, quanto mais escondido, melhor é. Você não precisa ficar mostrando para ninguém que você tem arma, saindo na rua, saindo no carro. A arma, quanto mais fácil você guardar ela, mais fácil esconder, igual dinheiro, menos problemas você vai ter. Quando decidimos fazer a caçadora multicalibre, que ela serve todos os calibres, foi para evitar o que está acontecendo hoje. Tanto é que eu não fiz nenhum tipo de modificação grande na arma. Ou seja, a mesma arma 5,5 serve na 9mm. A mesma 9mm serve no 5,5. Para evitar o que está acontecendo hoje. Quem tem uma arma que ela é norma e limpa, tipo, vou dar um exemplo, uma Big Horn. Cara, uma arma cara. Uma arma que custa lá faixa de 12, 15. Hoje caiu bastante preço por causa dessa nova regulamentação. Então, o que acontece, pessoal? Com essa nova regulamentação, quem tem essas armas ficou difícil até para responder. E é uma cara. Quem tem essas armas caras, infelizmente, vão ser obrigados, se quiserem transportar, tirar o CR. Será que vale a pena tirar o CR para transportar uma arma dessas? Você vai gastar com o CR, você vai gastar com o clube de tiro durante o resto da sua vida. Você vai dar dinheiro para esse governo que só tranca a gente. Você vai dar dinheiro para os caras, para o cara te fiscalizar, te dar toda a liberdade de entrar na sua casa. Ele vai entrar na sua casa a hora que ele quiser, da maneira que ele quiser, para fazer a fiscalização durante o resto da sua vida. Será que vale a pena? Já fez esse cálculo. Com 10 anos você tendo o CR, você já teve uma despesa tão grande que a carabina não valeu a pena. Falando que é dinheiro, tudo é dinheiro. As pessoas não entendem isso. Você vai estar dando dinheiro para o governo, você vai ter sendo fiscalizado por ele. Não sei se vai ser isso hoje, talvez tenha que apostilar ela, você não pode ficar vendendo assim fácil. E uma das coisas que eu aprendi com a arma de arco primeiro, que elas não são registradas. Se a arma não é registrada, ela não existe. Então, ninguém sabe que você tem essa arma. Então, você não precisa ficar mostrando para ninguém. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? A arma de arco primeiro, para o exército, é considerada um brinquedo. Eu vou te explicar o porquê que eles consideram esse brinquedo. Por mais que uma arma de pressão, PCB, 9 milímetros, tenha muita força, não sei o que, trabalha com uma pressão de 3 mil, 4 mil PSI no máximo. Você sabe quanto um cartuchinho de pólvora negra libera de pressão num disparo? No mínimo, 25 mil PSI. Num disparo só. Você pega um cilindro de PCP, você coloca lá 3 mil PSI. Você vai dar vários disparos e não vai ter essa pressão. Numa arma de fogo, de pólvora, tem algumas que chegam a 40 mil PSI de pressão na hora de disparo. E você tem uma repetição muito grande. Você deu um disparo, você coloca, você deu uma... Então, você tem, além de repetição, você tem alta potência e disparos muito longos. Mesmo uma pistola. Ao contrário de uma arma de pressão, você trabalha com uma pressão muito baixa, não tem capacidade de repetição. Então, você fala, não, mas tem arma, você tem magazine. Cara, mas acabou o ar ali de uma certa pressão, acabou a arma. Você pode ter 100 chumbinhos, mas você vai conseguir dar 10, 20 disparos bons. O resto, você pega uma arma de fogo aí de alta repetição, você coloca mil munições do lado, você dá mil disparos em alta potência. Então, para o exército, não é viável ter controle disso. Você imagina quantas armas de pressão teria aí para eles terem controle. Então, não existe registro para arma de pressão. Não é obrigatório nem ter número de 7. E também, um outro detalhe, as peças de arma de pressão não são controladas pelo exército. Então, você consegue adquirir muito fácil, ao contrário de arma de fogo. Então, tem esses pormenores na pressão. Então, o exército, para eles, arma de pressão é dor de cabeça. Essa legislação, essa nova regulamentação que veio, veio só para encher o saco, para encher linguiça. Então, se tiver que realmente tirar o CR, para atirador, para ter uma arma de uso restrito, se tornou inviável. Essa é a minha opinião. Mas, se você acha que vale a pena tirar o seu CR, vale a pena dar dinheiro para esse governo, vale a pena você ser fiscalizado para uma arma de pressão, ótimo. Agora, eu sou bem sincero, se for para a gente tirar CR, eu vou tirar de arma de fogo. Para que eu vou mexer com arma de pressão? Agora, vamos a um detalhe em respeito a nossas armas. Nossas armas, caçadora, Tiger Elite, são armas extremamente baratas. Você pode comprar os acessórios, você pode colocar o cano 5.5 e transportar para onde quiser. Você pode colocar um cano 6.35 e transportar também, porque o cano não é controlado. Mas, se eu for pego com essa arma, não vai acontecer nada. Não é arma de fogo. A legislação é em cima de arma de fogo. Mesmo que a sua arma seja uma 9mm, você vai ser liberado. Você não vai pagar multa. Você não vai responder processo. E você não vai ser preso. Você vai ser liberado. a não ser que você esteja fazendo algo de errado. Se você estiver fazendo algo de errado, aí você vai responder para o que você está fazendo. Que isso fique bem claro. A arma em si não te causa problemas. Ah, mas pode tomar. Se você tiver uma arma de 15 mil reais, meu amigo, simplesmente você vai perder essa arma que o cara vai ficar de zona em cima e vai te causar problema. Se for uma arma igual a nossa, vai acontecer o quê? Você vai perder o cano. É como, por exemplo, o pessoal fala assim, arma de pressão não pode ser semi-full automática. Aonde está na lei isso aí, pelo amor de Deus? Número 1, qual a classificação das armas de pressão? Tudo que é movido por ar ou gás é arma de pressão. Os Airsoft não são movidos por mola, ar ou mesmo gás que é o CO2? Não são? E elas não são, não tem algumas que são semi e full automática? Então, se cabe dentro do Airsoft ou do Pentable ela sendo semi e full automática dentro das armas de ar comprimido também pode. As PCPs podem também ser semi e full automáticas. Por que ninguém investe nisso? Porque é problemático. Eu já tive várias armas semi e full automáticas. Eu já tive. Meu amigo, quando engripa pensa numa dor de cabeça. Então, por isso que aqui no Brasil ninguém investe nisso. Eu sou sincero pra vocês. Porque quando engripa que lá só um armeiro pode desmanchar. Não é qualquer um não. Por isso que eu nunca investi em arma complicada. As caçadoras e as elites são armas que às vezes eu estou conversando com o cliente por telefone e ele tem um probleminha de o-ring tem um probleminha de mecanismo. A gente resolve por telefone precisa mandar armeiro precisa andar ele desmonta tudo monta de novo a gente descobre o problema por telefone às vezes por vídeo às vezes por foto. Então a gente consegue resolver o problema da arma sem ter que mandar para um armeiro. Ao contrário de armas semi e full automáticas ou mesmo umas carabinas de PCP que são todas fechadas. Sumatra por exemplo. Meu amigo você vai desmontar uma Sumatra dá um trabalho peça caríssima. Uma mira de Sumatra custa 500 reais. Uma nômpia de Sumatra custa 400 reais. Uma nômpia de caçadora custa 25 reais. Vocês estão vendo a diferença de valores? Agora geralmente eu falo para o cliente quando ele vai comprar uma arma nossa fala o senhor precisa dessa arma? Ele fala preciso. O senhor quer essa arma? Quero. Então vamos dar um jeito do senhor comprar ela. Às vezes a gente parcela a gente faz mas a pessoa tem que precisar e querer a arma que a gente resolve o restante. Agora tem gente que é complicado é difícil agradar todo mundo não é fácil só que é uma arma multicalibre de multiuso que não te dá dor de cabeça mesmo que você jogue ela no chão jogue na lama jogue na areia jogue na água ela vai funcionar igual. É uma arma bruta uma arma fácil uso fácil de transporte. se você desmontar uma caçadura ela cabe dentro de uma bolsa de notebook quem é que vai te encher o saco dentro de uma bolsa de notebook? Você anda na rua com uma bolsa de notebook e ninguém vai saber que tem uma arma de pressão ali dentro. Então essas são as consequências de ter um governo que nós temos hoje e a gente mesmo cria problemas o que a gente mesmo cria problemas? Foi a gente que votou nesse governo eu não mas o povo 51% da população brasileira votou nesse governo agora as consequências estão aí então a gente tem que começar por baixo prestar atenção no seu vereador prestar atenção no seu prefeito porque é a base de apoio para esse governo no ensino então se a gente colocar prefeitos e vereadores bons quem sabe a gente reverte isso aí mas resumindo na minha opinião se você tem uma arma de calibre restrito principalmente se for nossa não compensa tirar a CR financeiramente não vale a pena salvar o porco é mais fácil chamar um veterinário para salvar o porco não abate ele come a carne dele então é assim durante 10 anos você paga no CR só 10 anos não compensa ah mas está incentivando a pessoa a andar ilegal não você não vai pagar multa se for pego você não vai ser preso você não vai responder para acesso desde que você não esteja fazendo nada de errado se estiver lá no seu carro se for pego ah eu quero levar se for nossa está lá colocando 5.5 é 5.5 outra coisa que o pessoal fala de nota fiscal nota fiscal pessoal só serve para provar que você não roubou essa arma de pressão se você tem arma de pressão tem a nota fiscal nem precisa estar no seu nome para transportar ela você precisa ser maior de 18 anos para você comprar para você transportar você tem que ser maior de 18 anos para você usar com 14 anos você pode usar então a nota fiscal só serve para provar que não foi roubada porque se tem muita gente nem nota fiscal tem mais de arma de pressão bom pessoal era isso que eu tinha que falar isso para vocês hoje obrigado pela compreensão do último vídeo nós tivemos 3 dislikes só não sei quem foi que deu esse dislike porque deve ser da esquerda né mas é isso aí se vocês precisam de chumbo pra bate chumbo de estrela de prata top se precisam de uma PCP multicalibre desde o 4.6 até o 9mm caçadora Tiger e Elite é sua opção tá bom e fiquem sossegados que isso aí na minha opinião eu acredito que vai voltar o que era há 10 anos atrás se você tirava o CR pela internet não precisava postilar não precisava fazer nada não precisava ser clube não precisava nada aí bicho se der certo assim vai ficar show se não meu amigo não compensa muito obrigado e até a próxima o baitaca está cantando ali tá bom valeu até a próxima pessoal tchau 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 Legenda Adriana Zanotto